Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou Nara Sarmento e nesse episódio converso com o Ronaldo Santini, secretário de Desenvolvimento Rural. Na pauta, o programa Reconstrói no Campo, o Troca-Troca de Sementes e a Boa Nova da Expo Inter desse ano, o acréscimo de 80 estandes no pavilhão da Agricultura Familiar. Diálogo RS com o secretário Ronaldo Santini, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios do Palácio Piratini. Nossa última conversa foi na Expo Inter, né, secretário? É verdade, Nara. Nossa última conversa foi lá na Expo Inter, durante aquela maravilhosa edição do nosso pavilhão da Agricultura Familiar, que bateu todos os recordes. Foi mesmo. Aliás, deixa eu ver, não é spoiler, a gente vai falar, não é spoiler porque já saiu, já foi amplamente divulgado. Mas é um dos nossos assuntos, um dos nossos temas aqui nesse bate-papo, certo? É verdade. Prazer estar aqui contigo também, com todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando daqui um pouquinho. Ah, igualmente, igualmente, secretário. Vamos começar pelo programa Reconstrói no Campo, pode ser? Em seguida, falamos de Expo Inter. A Secretaria de Desenvolvimento Rural prorrogou o prazo para adesão ao crédito disponível. Como é que funciona e qual é a importância desse programa? Bom, o crédito do programa Reconstrói no Campo foi uma demanda que nós recebemos dos produtores rurais que tiveram eventos climáticos nos períodos de junho e julho, que se incidiram no litoral, que se incidiram no Vale do Taquari e que provocaram perdas irreparáveis, como todos sabem. E dentro das perdas dentro do público que precisava de um atendimento, os agricultores familiares buscavam uma linha de crédito que pudesse auxiliá-los na recomposição da sua propriedade. Seja para melhoramento das suas pastagens, para recuperação dos seus rebanhos, seja para recuperação de estruturas físicas que, porventura, tivessem sido prejudicadas durante o evento. E o governo, então, entendeu que uma linha de crédito subsidiada por dentro do Pronaf para atender o agricultor com até R$ 20 mil, que seria o valor mínimo necessário para a reposição de alguma perda desses equipamentos, deveria ser estabelecida dentro do governo. E assim o fez. O fizemos para este público, fizemos para esses agricultores que, a partir desse programa, terão acesso a esse recurso via Banco e Sul para a recomposição da sua propriedade com o valor de até R$ 20 mil e o subsídio do juro da operação por parte do governo do Estado, portanto, será juro zero, esse programa, no montante de até 5% do valor da operação, que é exatamente a tarifa praticada no serviço bancário, o juro praticado no serviço bancário para o público do Pronaf, que tem essa característica muito forte dos agricultores aqui do Rio Grande do Sul. O nosso agricultor tem até o dia 30 de junho, agora com a prorrogação dos prazos realizados, até o dia 30 de junho para procurar a sua agência bancária, procurar o escritório da EMATER na sua cidade ou a representação dos trabalhadores rurais, os seus sindicatos, dos trabalhadores rurais, naqueles 75 municípios que decretaram situação de emergência e calamidade e foram homologados pelo Estado. Ele não é um programa que está aberto a todos os gaúchos, ele é um programa que está aberto apenas aos agricultores dos municípios que decretaram situação de calamidade e emergência reconhecidos pelo Estado. Portanto, até o dia 30 de junho é fundamental que, se os nossos produtores tiverem a necessidade de recompor a sua propriedade, de melhorar determinado item da sua propriedade rural, no valor de até R$ 20 mil, as linhas estarão disponíveis para acesso com o juros subsidiado, no valor de até R$ 20 mil, com o juros de até 5% da operação. Um ressarcimento, né? Um ressarcimento feito ao agricultor em até 60 dias. Ele, pelo nosso programa FEAPER, é um programa que é muito conhecido já dos nossos agricultores familiares, via FEAPER, então ele paga a parcela do seu nascimento no banco e o Estado ressarce em até 60 dias diretamente na conta Banrisul desse agricultor. Que é importante falar desse ressarcimento. Então, agora falando sobre troca-troca de sementes, nós tivemos então essa etapa concluída em relação aos fornecedores, né? Que momento nós estamos e como é que funciona o troca-troca, secretário? Olha, o programa troca-troca de sementes, ele já tem mais de 60 anos aqui no Estado e ele vem ao longo do tempo sendo aprimorado, vem sendo trabalhado, vem sendo modernizado, de forma com que cada vez mais a gente possa oportunizar uma semente de melhor qualidade aos nossos agricultores. É um dos grandes desafios que o Estado tem, é garantir a soberania alimentar dos seus rebanhos. Nós, hoje, somos altamente dependentes do milho produzido fora do Estado. Muito deles, muito desse milho vem do Mato Grosso, vem do Paraguai, temos uma série de outros estados que nos fornecem milho e o Rio Grande do Sul precisa gradativamente ampliar a sua área plantada de milho para que os nossos rebanhos, tanto na área bovina quanto na área da avicultura, da suinocultura, enfim, de todos aqueles que consomem ração a partir de milho, possam ter um custo de produção mais barato. Esse milho é fundamental e é decisivo, né? É fundamental, é decisivo, ele, inclusive, contribui muito na competitividade do nosso produto final. Exato, exato. Então, o governador tem nos encomendado, já desde o primeiro ano, que a gente pudesse reformular o programa e nós, assim, o estamos fazendo. Abrimos novas variedades de semente, buscamos qualificar melhor a semente, então, já de um tempo para cá, não se aceita mais semente com remarcação. Nesse novo programa, agora, novas variedades de semente, que são mais resistentes, a determinadas pragas, a determinados problemas que vêm dentro da própria produção, determinados... E ao próprio clima severo, né? Ao clima, aos novos herbicidas, enfim, os novos defensivos agrícolas. A seca ajudia bastante do milho. A seca, de um modo geral, nos atrapalhou muito na questão da produção. Então, o que antes era feito apenas nas variedades de milho convencional, hoje, já se tem a possibilidade do milho com parcela de transgenia e parte dessa semente agora remodelada, reformulada a partir do ano passado, inclusive com o tamanho da semente que reflete de forma direta na produção. Então, o programa agora foi, até o dia 29 de abril, deverá ser lançado o programa para que as entidades que operam o sistema, ou seja, os sindicatos, as prefeituras, possam trazer o volume de produtores interessados. Nós tivemos, no ano passado, mais de 32 mil, quase 33 mil produtores que buscaram o programa de sementes do mundo. O que é excelente, né? Porque, na verdade, o próprio produtor tinha se desinteressado por motivos óbvios, né? Pela questão econômica, tinha muita gente deixando de produzir milho no Rio Grande do Sul. Eu diria, Nara, que no programa Troca-Troca de Sementes nós tivemos uma série de fatores. O primeiro deles, sem dúvida alguma, essa mudança de cultura que vem, sendo trabalhada em cima das commodities. A segunda era também, de certa forma, a baixa produtividade, o baixo rendimento da semente que era ofertada. Isso se identificou ao longo do tempo, verificou-se que haviam sendo fornecidas sementes de baixa germinação e aí, portanto, o Estado, então, colocou essa exigência. Já não bastasse o clima, ainda tinha a questão das sementes. Mais a questão climática, mais a questão de tudo aquilo que nós passamos dentro do Rio Grande do Sul, de um modo geral, com essa mudança que nós estamos tendo nas áreas climáticas. E isso fez com que o programa voltasse a ter credibilidade. À medida que o programa volta a ter credibilidade, aumenta o número de interessados. E a gente tem uma expectativa de mais de 400 municípios esse ano buscando esse programa junto ao Estado. O Estado subsidia 28% do valor depois do produto, no preço final, na hora da semente. E o produtor só paga no período pós-safra. Então, é um programa maravilhoso, é um programa que o Estado tem o maior carinho e que vem associado a outros programas que estão sendo implementados agora, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, onde a gente pretende alcançar novos programas dentro dos clientes do programa Troca-Troca de Sementes. Então, fazer parte do programa de Troca-Troca de Sementes vai pontuar de forma diferenciada aqueles produtores, à medida que os novos programas forem sendo lançados. Desde a área de irrigação, correção de solo, taxas diferenciadas nas operações, tudo isso para que efetivamente seja estimulado o aumento da produção de milho dentro do Estado do Rio Grande do Sul. 117 mil sacas de semente foram adquiridas pelo Estado no ano passado. O Rio Grande do Sul é o maior comprador de sementes de milho do Rio Grande do Sul, com toda a certeza em números reais, em valores de investimento. Essa semente é distribuída nos agricultores com uma trava de até quatro sacas de semente por agricultor. Então, oportuniza que boa parte deles também tenham acesso a esse programa. E a gente espera aí, a partir do dia 29 de abril, já a abertura das entidades credenciadas, para aí sim as entidades que começam a levantar a campo, os produtores interessados, e a gente consegue estimar a quantidade de público que iremos atingir com o programa nesse ano. Então, essa é a próxima etapa. Próxima etapa agora, a partir do dia 29 de abril, as entidades já estarão abertas para os agricultores, que tem cliente fixo, tem os novos que vão chegando, que vão aparecendo. À medida que a gente tiver o número de produtores, a gente vai saber o quanto teremos que aportar de recursos para a compra dessa semente. Secretário Santini, para a gente fechar, Expo Inter, porque a notícia que foi divulgada há pouco pela própria secretaria, está lá no site a notícia, em relação aos expositores e ao pavilhão, aumento da capacidade do pavilhão da agricultura familiar. O que vai mudar, secretário? Olha, eu costumo brincar com nossos expositores, os nossos agroindustriais aí do Estado, que têm participado comigo de forma muito mais intensa. Afinal de contas, o governador dobrou o valor de recursos para a abertura de novos espaços de comercialização. Então, muitas outras feiras que aconteciam já no Estado, hoje têm a oportunidade de levar na sua edição um pavilhão da agricultura familiar e demonstrar a riqueza que o nosso Estado tem a partir dos produtos que são elaborados nas nossas pequenas propriedades rurais. E não só nos eventos ligados à agricultura. Nós tivemos agora a edição da Loucura por Sapatos, em Novo Hamburgo, que é uma feira totalmente voltada à moda. E, para a surpresa de muitos e para a satisfação dos nossos agricultores, um pavilhão da agricultura familiar estava ali, junto, trabalhando o mesmo público, sem que houvesse nenhum tipo de concorrência, mas que, enquanto os maridos e as mulheres passeavam pelas lojas de sapato, a outra parte do casal, quando cansava, sentava lá no pavilhão da agricultura familiar, fazia o seu lanche, comprava... Agradabilíssimo! Agradabilíssimo! Tomava sua cerveja artesanal, fazia... Seu lanche! Seu lanche com produtos de excelente qualidade. Essa foi uma grande ideia. Todos os produtos que espaçam... E a gente tem estimulado muito isso, viu, Nara? A gente tem pedido que... Não só nas feiras, né? Essa era uma feira, mas era de sapato, não... Feira de sapato. De agricultura. E a gente consegue buscar um ticket de um outro público, que não é o que está habitualmente visitando as feiras agrícolas. A gente tem trabalhado agora para o Encontro Estadual de Carros Antigos, que acontece em Caxias. Estamos trabalhando para oportunizar um pavilhão da agricultura familiar. É um público que traz consigo, além de uma grande paixão, que é o antigo mobilismo, é um mercado que movimenta muito o setor de turismo aqui do estado. Traz também um ticket alto, um ticket de consumo elevado. E isso é extremamente importante para as agroindústrias, porque aí elas conseguem, tendo um produto de excelente qualidade, agregar valor ainda maior ao seu produto. Então, temos levado no pavilhão da agricultura familiar para a Feira da Moda, para Encontro de Carros Antigos, para a Expo Tchê em Brasília, já pela terceira vez indo conosco. Começamos esse trabalho enquanto secretário de turismo do estado, levando os destinos do Rio Grande do Sul para serem divulgados lá. E um dos produtos mais buscados no Rio Grande do Sul, além dos espaços de natureza, são ligados à gastronomia, à diversidade gastronômica. Quando se tira isso do Rio Grande do Sul, a gaúchada enlouquece, porque são as coisas que nos dizem respeito culturalmente. Diz respeito à nossa infância, ao nosso passado, à nossa história, às nossas colonizações, porque ali você encontra produtos de origem da cultura alemã, de origem da cultura italiana, de origem da cultura japonesa, portuguesa, espanhola, holandesa, polonesa. Então, tudo aquilo que compõe, de fato, o povo gaúcho, aquilo que somos. Só que ali, embaladas, rotuladas, bem apresentadas, certificadas com o selo sabor gaúcho, que é muito importante. Aliás, esta edição, essa 47ª edição da Expo Inter, ela vem carregada de muito simbolismo. Ela vem com a comemoração dos 25 anos da elaboração do selo sabor gaúcho, do lançamento do selo sabor gaúcho. Ela vem com 80 espaços a mais do que os tradicionalmente trabalhados. Mais espaços. Nós sempre tivemos, dentro das feiras da Expo Inter, uma busca muito significativa de espaços de comercialização, porque é o Oscar das agroindústrias familiares. Secretaria, eu tenho que dizer que o senhor trabalhou naquela Expo Inter, olha, aqui, olha, estão aqui os colegas que não me deixam mentir, né? Mas foi uma coisa bacana, foi legal a gente ver o pessoal lá do pavilhão dizendo, lhe tendo como um companheiro, um parceiro. Isso foi muito bonito de ver, sabia? Foi bacana. Parabéns. E é um ambiente que requer essa intensidade. Imagine você que aqueles produtores acordam 4 horas da manhã, carregam suas caixas, levam até a sua banca, arrumam a banca. Com cuidado de trazer tudo novinho, produzido, né? Tudo novinho, tudo... Recentemente. Passam o dia todo ali com o sorriso no rosto, passam o dia todo ali cansados muitas vezes já, no seu segundo, terceiro, quarto dia, mas sem deixar com que isso transpareça as pessoas. Famílias longe, então às vezes está a mãe ali com o filho, embalando o filho no pé ali, filho de 4 anos, 5 anos, o marido na propriedade, produzindo... O avô está ali junto também, aprendendo a lidar na maquininha. Aprendendo a mexer, fazer pics. Pics, isso, exato. Passar cartão. E a gente percebe esse ambiente familiar. É um ambiente de muita familiaridade. É incrível como a solidariedade está presente ali. Ali não existem concorrentes. Ali todos fazem questão... Eles se ajudam muito, né? De falar sobre o produto, de mostrar... Olha, ali na banca do lado, eu vendo mel, mas o mel ali na frente também é bom. O outro com o seu salame, o outro com a sua copa, o seu queijo. As suas novidades que surgem, a gente tem procurado, Nara, estimular muito que a inovação esteja presente no pavilhão da agricultura familiar. E muitas vezes a inovação, ela remete à tecnologia, ela remete à robotização, e a inovação nem sempre está ligada à tecnologia. Ela pode estar dentro do resgate de receitas antigas de família, como nós tivemos vários casos que surgiram ali, resgates e receitas que eram memórias da nossa infância, memórias afetivas em determinados produtos e hoje voltam, retornam ao mercado embaladas para o público urbano ter acesso a esse produto. Me chamou muito a atenção algumas coisas que surgiram ali, por exemplo, a questão do queijo com lavanda, que surgiu dentro de um pavilhão da agricultura familiar e que na quase totalidade da população, quando se fala em lavanda, se remete a produtos de limpeza. E a perfume. A perfume, o amaciante. Exato. Queijo com lavanda, como é que dá uma mistura dessas? Daí tu vai lá, prova o queijo com lavanda dentro das centenas de queijos temperados que nós temos hoje à disposição. Aliás, a excelência aqui dos nossos queijos, Nara, tem colocado o Rio Grande do Sul em patamares mundiais de competitividade, inclusive trazendo prêmios, prêmios mundiais de queijos que até bem pouco tempo atrás era inimaginável. Nós tínhamos um queijo voltado mais ao queijo colonial, o queijo para consumo, dentro daquilo que é a nossa característica. Hoje os queijos finos produzidos aqui no Rio Grande do Sul ocupam o mercado nacional, ocupam o mercado internacional, assim como as nossas cachaças. Que era muito dos mineiros, os próprios mineiros reconhecem hoje o valor que tem a nossa produção. Os mineiros foram muito espertos, os mineiros produziram um queijo de excelente qualidade e embalaram com uma linda história. Contaram, fizeram um storytelling ali. Verdade. E romantizaram o seu queijo, agregaram valor no seu produto, investiram em embalagem. Aquilo que nós também temos com muita presença aqui, por exemplo, com relação à vitivinicultura, com relação ao chocolate produzido aqui em Gramado. Então, todo o produto, quando ele vem com uma história junto, agregada, ele acaba despertando a curiosidade nas pessoas. Exato. Então, os queijos de excelente qualidade, as cachaças produzidas no Rio Grande do Sul, que também era outro produto que era tradicionalmente muito comercializado pelos mineiros e que hoje traz o seu grau de competitividade, um altíssimo valor agregado e um produto de excelência reconhecido nas nossas cachaças. As nossas geleias, que são uma maravilha, nossas doceiras aqui do estado, nossas mamães, vovós aí da propriedade, fazem verdadeiras maravilhas. Eu fiquei muito impressionado com uma geleia que foi desenvolvida e foi trazida para cá, Nara, que era um produto voltado ao público masculino. Porque geleia via de regra, via de regra, e aqui não vai nenhum preconceito, é apenas uma constatação, é um público que quem busca geralmente na gôndola do supermercado é o público feminino. É difícil você encontrar alguém do público masculino saindo de casa para ir comprar uma geleia. É verdade. É verdade. É muito raro. E essa empreendedora, então, viu nesse espaço uma oportunidade de mercado, viu a inovação em cima disso. Como é que eu desperto ao público masculino o interesse pela geleia? O interesse por uma geleia. Aí ela fez a geleia de cerveja e a geleia de caipirinha. E nós ficamos observando em frente à sua banca. O público masculino que passava e lia geleia de cerveja parava para experimentar. E o público feminino parava para comprar, para levar para o público masculino. Ah, essa aqui eu vou levar para o namorado, essa aqui eu tenho que levar para o meu marido. Para ele experimentar. Para ele experimentar, porque efetivamente ela tem gosto de cerveja. Ela vem com aquele docinho, mas ela parece uma cerveja. Mas faz todo sentido se a gente pensar, né, secretário? Porque cevada, lúpulo, essas coisas são ingredientes potenciais. Disputar o mercado da geleia com mais mulheres, com mais mulheres, talvez demandasse um trabalho muito maior. Aí ela viu o sucesso que fez, ela disse, eu gosto, eu vejo que o governador toma mate, eu vou fazer uma geleia para o governador. Fez uma geleia de erva mate. Essa eu experimentei. E é uma delícia essa da erva mate. Ficou muito boa. Fez uma geleia de pinhão, que é outro produto com muitas características aqui do Rio Grande do Sul. E aí nós temos lá o outro produtor que fez o queijo com o salame já dentro. Então você corta, quando você corta o queijo... Essa é outra ideia genial. Como se fosse um rocombole, né? É, exato. O salame está recheado dentro do queijo. Aí você tem lá a carne de porco na lata de banha, que é uma coisa que faz parte da história de muitos aí gaúchos e gaúchas que por aqui passaram. As polpas de buchá que são ofertadas ali dentro. Os queijos e os salames nem se fala. Cada um, em que pese a receita do salame ser praticamente igual, em cada um deles pesa a mão de quem faz. E a história de cada família, né? Pesa o sabor familiar. Pesa aquela diferença que faz no preparo, no quanto amassa, no quanto sova a massa, no período de maturação da massa, na mistura, na quantidade de mistura dentro. Então nós temos lá, por exemplo, salame de búfalo sendo comercializado. Uma coisa que... Que tem um índice de gordura mais baixo. Inusitado, porque se faz linguiça bovina, linguiça suína, linguiça de frango, geralmente salame é suíno e aí a empreendedora lá trouxe o salame de búfalo. Então você tem assim, olha, uma diversidade de artesanato, coisas maravilhosas que são realizadas nas propriedades rurais, nos nossos produtores, desde a parte ligada às flores, aos panos de prato, aos enfeites, às caixas, portas-joias, o artesanato mais puro, passando pelos guasqueiros, que são uma arte em couro que se perdeu quase no tempo e agora retorna com muita mais intensidade. Tem a cutelaria também, que é incrível. As cutelarias, o mercado de cutelaria do Rio Grande do Sul cresceu de forma muito significativa. Hoje, cada cuteleiro desses traz uma peça única no seu acervo. Então quem adquire uma peça da cutelaria gaúcho, leva consigo não só uma peça, leva uma história, leva uma característica exclusiva, não encontrará duas iguais. Sempre terá alguma diferença, ou na forja, ou no cabo, ou no corte, ou na ponta, mas é a sua peça. Aquela passa a ser uma peça única dentro desse processo. Se deixar o senhor falar de expoíntia, vai ser até amanhã e o próximo compromisso da agenda vai bailar, já sei. Eu te digo com toda certeza, Nara. Incrível. De todos os espaços que a Expo Inter disponibiliza, de todos, o mais acessível e o mais atraente que tem é o pavilhão da agricultura familiar. Porque nem todo mundo que vai à Expo Inter tem condições de comprar uma máquina de alta tecnologia que está lá. Nem todo mundo tem condições de participar do leilão de um cavalo criouco, de um exemplar, ou trazer consigo algum exemplar da sua propriedade. É a maneira como nós, urbanos, temos de nos inserir nesse universo, né? Todos têm condições de ir lá comprar uma bolacha, uma cúpula, uma geleia, um salame. E muita gente, inclusive, almoça dentro do pavilhão da agricultura familiar, sabia? Sim. Nós temos, além das cozinhas que são ofertadas ali, da agricultura familiar, tem muita gente sabida, esperta, assim como eu, que vai lá, pega um pão, pega um queijo, pega um salame. A degustação. Por aqui mesmo que eu vou almoçando. Muito bom. Vou almoçando, vou comendo, vou levar para casa. Sementes crioulas que são lá trabalhadas. Povos tradicionais presentes. Exato. No mesmo espaço. Então, nós temos as culturas indígenas lá com o seu artesanato, dividindo o espaço de forma muito democrática com os agricultores familiares. A parte de floricultura. Tem lá, tem as plantas também. Tem as plantas ornamentais, as flores, né? É um universo incrível. E é muito bacana que o governo tenha se preocupado em estender esse espaço, né? Para dar mais oportunidade para os produtores e para que nós também possamos ter mais acesso, né? A mais diversidade nesses produtos, né? Tem uma coisa que chamou muito a atenção do governador e de todos nós que estamos trabalhando nessa área com mais intensidade é a quantidade de mulheres que lideram os empreendimentos. Exato. A frente, né? As mulheres do agro, as mulheres que até bem pouco tempo atrás, inclusive na nossa geração, eram as cozinheiras da família, eram as provedoras do lar, limpavam a casa, lavavam a roupa de cama, faziam a comida. Via de regra não colocava a mão na renda da propriedade, que quem colocava, quem segurava a renda da propriedade era o patro, o poder, era o homem, né? O homem, então, concentrava toda a renda. Quando chegava na hora de atender os filhos, dividia como se fosse uma hóstia, alcançando um pouquinho para cada um, porque a renda era baixa. E quando chegava na vez da mulher, a mulher da propriedade era sempre a última a receber e muitas vezes abria a mão, inclusive, para oportunizar que os filhos tivessem uma coisa melhor. Então, hoje você anda lá para aqueles pavilhões e vê aquelas senhoras de cabelo branco tendo renda, tendo independência financeira, sendo empresárias. Agroindústrias comandadas por mulheres, né? Comandadas com a sua história, porque a geleia é a mesma, a chimia é a mesma, a bolacha é a mesma. A diferença é que ela ganhou oportunidade, ela ganhou um rótulo, ela ganhou um selo e ela ganhou a possibilidade de se tornar independente. Não que isso talvez seja a coisa que mais se persiga dentro de um ambiente familiar, mas só o fato dela ter a dignidade de poder decidir o que fazer com o seu recurso, se ela quer gastar dentro da propriedade, comprando roupa para os filhos, ou se ela quer gastar para si, fazendo sua unha, seu cabelo, trocando sua roupa, melhorando o seu vestuário, já para mim é a grande vitória. Que olhar feminino, secretário, que bacana de a gente ouvir isso. Eu tenho, eu tenho muito isso, Nara, porque... Não é ser bacana, e olha, isso é raro, né? Eu vejo no brilho do olhar dessas mulheres o quanto isso é importante. É por isso que a gente trabalha com tanta intensidade lá dentro. A gente fica lá, a gente vê os jovens, mais de 60%. Isso eu ia lhe dizer a quantidade deles que ou foi para a cidade grande, estudou e voltou, ou... Recentemente a gente entrevistou até uma moça que foi contemplada com o programa de irrigação da Secretaria da Agricultura, 29 anos, ela disse, não, eu não quis sair da minha propriedade. Eu quis ficar aqui porque eu queria tocar, aqui é coisa e tal. Então mudar essa concepção, né? De já ter muita gente visibilizando a coisa do campo como um... Como sim, como uma coisa rentável, como um futuro provável na sua vida, não ir embora para a cidade e largar tudo, né? Ou ir até se preparar e voltar. Muitos fazendo isso, muitos fizeram isso. Na nossa geração, na nossa faixa etária, a maioria fugia da propriedade porque fugia de alguma forma da penosidade do trabalho. Da vida dura. Da vida dura, da falta de renda, porque como eu disse, a renda era pouca e portanto a prioridade sempre era primeiro comprar semente, comprar o adubo, comprar... Preparar a próxima safra. Preparar a próxima safra, rezar para que tivesse tudo certo. E aí quando sobravam espilhinhas para um torneio de futebol, para alguma coisinha, um bailinho, um matinezinho, aí o filho ia e às vezes tomava um refrigerante furado na tampa com prego, que era para durar bastante. Dava uma laranjinha, fazia um furinho com prego e passava mamando naquela laranjinha. É verdade. Muita gente que está me ouvindo aí sabe do que eu estou dizendo. Sabe dessa história. Sabe dessa história. Hoje, esse jovem que saiu, que se preparou, que construiu família, ou retorna e compra uma chácara para fazer um espaço de lazer, um espaço de produção, da sua salada, da sua fruta, do seu produto de consumo, seu tempero, ou o filho que foi e volta agora, precisa vencer uma barreira ainda muito forte, que é o preconceito da sucessão familiar nas famílias da propriedade. A gente fala muito em sucessão familiar, estimula muito a sucessão familiar, mas por outro lado existe um preconceito ainda e até uma certa insegurança, por que não se dizer, por parte dos familiares, dos pais, dos avós. Poxa, eu trabalhei 50 anos para ter essa terra. Eu trabalhei 70 anos em cima aqui fazendo do meu jeito. Agora chega esse guri que quer mudar tudo. E se der errado, vai quebrar. E se não der certo, nós vamos fazer o quê? Vai colocar toda a renda da família em comprometimento. Então, ainda em que pese se falar muito em sucessão familiar na propriedade, existe esse preconceito, essa falta de proteção, vamos dizer assim, para o inovador, para o investidor, para o arrojado. É mais uma barreira a ser rompida. A barreira a ser rompida, a gente tem trabalhado muito isso com a Emater, a gente tem trabalhado muito isso, essa DAP jovem, essa assistência ao jovem, para que ele possa ter, mesmo que arrendando, às vezes, a propriedade do pai. Dando, olha pai, eu vou fazer uma parceria contigo. Me dá aqui esse canteiro, me dá aqui esses pedaços, eu vou botar uma estufa, é comigo, eu vou cuidar. E aí, quando os pais enxergam a transformação, aí parece que dá aquela liberta, sabe? A família dá aquela condição de, poxa, tem que manter a mesma batida. Isso veio com o meu pai da Itália, veio com o meu avô da Itália, meu pai fez, eu estou fazendo e se quiser vai ter que ser assim. E há um equilíbrio, né, secretário? Porque são as duas coisas que precisam conviver, que é essa expertise, essa sabedoria, essa coisa cultural que veio com os avós imigrantes, mais o novo, a tecnologia e tal. E aí, é nessa harmonia que as coisas caminham bem, né? É isso aí, e eu quero que cada vez mais, cada vez mais, esses espaços sirvam não só como espaços de venda, mas também espaços de despertar o empreendedorismo. Muitos agricultores, muitos filhos, muitas pessoas passam por esses espaços e olham e dizem, poxa, mas isso aqui eu posso fazer. Ah, mas isso aqui na minha propriedade, daqui a um pouco eu posso colocar de forma transversal na propriedade, como é o caso ali de um dos nossos empreendedores, que faz receitas maravilhosas com chimeje, caponatas de chimeje, geleias, alho negro, produção dentro de uma pequena propriedade rural e ele faz lá. Já foi case de sucesso, já foi entrevistado aí em vários programas de rede nacional. Aliás, eu tenho oportunizado também isso, eu tenho estimulado que esses agricultores vão para as redes de grande alcance falar sobre a sua história, contar sobre o seu produto, porque isso também remete, desperta a curiosidade de quem ouve, de quem acompanha. É, pauta extremamente positiva, né? E acompanha de longe. Poxa, que legal essa história, que linda a história dessa família. Conhecer a história mais a fundo isso. Então, se der certo, aí também tem mais novidades chegando, nós já estamos trabalhando em algumas coisinhas aí para lançar lá. Aí sim, voltada mais à inovação. Opa! Mas ainda estamos trabalhando de forma com que esteja efetivamente pronto para ser lançado. Maravilha. Para ser trabalhado. À medida que as agroindústrias forem se cadastrando agora, elas vão ser convidadas para uma nova experiência. Vamos abrir aí uma nova oportunidade para que eles possam divulgar os seus produtos. Por favor, vem aqui contar então. Eu quero trazê-los aqui no Palácio, eu quero fazer o café. Isso, isso é legal. O café com o Gove aqui para a gente poder... Ouví-los, né? Porque a gente fala tanto nessas histórias, ouvi-las é muito mais legal, né? É muito mais legal. Por isso que eu chego lá no pavilhão às seis da manhã e saio de lá às sete, oito, nove da noite, todos os dias. Mas nunca um secretário ficou tanto tempo aqui dentro. Ali é a vida, ali é a história, ali é a paixão, ali é aprendizado, ali é intensidade, ali é prazeres, alegrias e às vezes até choramos juntos. Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente chorou junto lá dentro com eles. Tem muita coisa emocionante também quando a gente ouve, né? Mas é muito mais gratificante do que decepcionante. Eu espero todos lá com dinheiro no bolso para comprar no pavilhão da agricultura familiar. E não vão gastar tudo lá nas máquinas, nos cavalos crioulo e nos deixar sem dinheiro lá. Muito bom, secretário. Obrigada, tá? Sempre muito bom ouvi-lo. Muito obrigado. Prazer sempre contar conosco. Um abraço. Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo. Tchau, 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 tchau.